Hora de Rigoto por aqui e hoje nós vamos falar de uma super tendência que vem muito forte que são as camisas oversize. E a gente usa assim ó gente, com uma calça mais larguinha, dá uma ideia assim de um pijama chique. Tem mais confortável? Não tem né Carol? É uma coisa boa que a pessoa bota, fica bem vestida e ao mesmo tempo tá fresquinha né? Pois é, e a Rigoto é claro que tem várias camisas oversize, desde aquela com o botãozinho ó, pra gente abutuar só em cima e deixar todo o resto aberto com um toque pro baixo. Isso, já fica linda né? E todas essas cores, não é Carol? Mostra um pouquinho pra nós. Vou mostrar aqui pra vocês ó, a gente tem, desde os tonzinhos claros, essa aqui é mais linda. Amarelinho, nude, de, então quer dizer, aquilo, não tem roupa que não combine, ou por exemplo, calça que não fica legal. Mesmo essa minha que é mais xadrezinha, mais estampada, fica bacana também com uma camisa junto. Com certeza. A gente tem alguma coisa delas também com listra, que eu acho que é uma coisa que também fica bonita, né? Esse verde militar aqui também tá super bacana, não é Carol? A gente tem assim ó, essa racofa que é super bacana também, combina muito bem assim com a grade de cores, né? Com certeza. Então é fácil a pessoa conseguir combinar com o que já tem, que é aquilo que a gente diz, não precisa só vir e comprar tudo. Não, não. Mas tu pega uma coisa que tu já tem em casa, junta com uma peça nova tu já dá outra cara. Com certeza, não é? E elas vão ser uma super tendência, elas ficam super bacanas também, pra jogar por cima do biquíni, não é? Na praia, com um shortinho, fica super bonito. E claro, aqui na Rigoto tem e tem a preço de fábrica. Isso sem falar nos blazers, nas calças, nos macacões, não é Carol? Tem muita coisa bonita que tá chegando. Nas parcas, que são maravilhosas e que vem assim uma paleta de cores linda, não é? E o que mais? E o nosso parcelamento que é maravilhoso, né? A gente faz até seis vezes e aquilo, nossa conversa sempre, né? De uma pra... Mulher pra mulher pra ti dizer, tipo assim, ah, eu preciso tal coisa. Vem pra cá que a gente dá um jeito, todo mundo sai parceiro. É isso aí, aqui na 24, número 1600. E aí